Fala aí minha gente, tudo bom? Vamos voltar aí então para mais um vídeo do Pintura Relâmpago Digital. Tô começando a acostumar com a ideia. Hoje a gente tá aqui continuando as pinturas do Six Fan Arts e agora eu vou fazer a cor sobre esse desenho da Uma Turma. A personagem é a Mia Wallace do filme Pulp Fiction, puta filme da hora também. E a atriz muito legal, a cena legal, tudo acho legal. Estamos aqui com a camada do desenho, como eu já mostrei. Eu vou trabalhar, eu vou finalizar essa, depois vou passar para essa, fazer desenho e cor e vou fazer igual nas outras. Mas eu vou voltar naquele processo do Beetlejuice que eu mostrei para quem viu o primeiro vídeo digital que eu fiz de teste. Que é, criar dois layers. Então aqui ó, o do desenho eu vou deixar apagado, eu já nem preciso mais dele. Aqui vai ser, é... Aguado. Em cima, vai ser a tinta densa. E o Nanquim no meio. Esse é o jeito que eu resolvi. Porque daí eu consigo pintar, primeiro com a cor por baixo do traço, que seria mais ou menos até o Maurício. Olha, é a Mia Wallace e o Maurício Wallace. Sou parente aí da Mia Wallace. Que é um amigo, já foi aluno também. E a gente conversa bastante. Ele também faz pintura digital, faz pintura tradicional. Então eu já aproveito para falar com o Maurício, porque ele perguntou da cor de quadrinho. E basicamente a primeira metade do que eu vou fazer aqui é o que eu faço na cor do quadrinho. Se a cor do quadrinho eu faço cor base. Geralmente tem mais elementos, aqui eu já saio pintando direto por baixo do traço. Numa cor de quadrinho eu faria a cor base. Mas antes, antes, antes ainda. Vamos colocar aqui o aguado. Vou pegar aqui um tom. Qual que é a questão que a gente tem que lembrar? É que a gente está buscando o tridimensional, certo? Então eu tenho um exemplo que eu costumo... Fazer... Um hexágono assim, ó. Que daí, ó, por exemplo. Se eu tirar a transparência. Tá vendo? Qual que é a questão que eu estou fazendo aqui? Para eu explicar para vocês. Imaginem a cabeça dela. Vou dar um lock na transparência. Quando eu põe esse cadeadinho no transparente, ele permite que eu trabalhe em volta da figura. Isso aqui não é bidimensional? Um hexágono? Pensa agora que eu vou transformar isso em tridimensional. Como? Eu vou colocar um tom mais escuro. Colocar um mais escuro aqui. Ó, com dois tons que eu coloquei. Não virou um shape tridimensional? Imagina se eu começasse a colocar agora uns brilhos, uma luz aqui, assim, ó. E fazer uma passagem de gradiente. Eu ia começar a iluminar essa figura. Se eu tirar aqui agora e colocasse uma sombra projetada. Né, ó. Não começa a virar uma forma tridimensional, como se fosse uma massa. É isso que a gente vai fazer no rosto dela. E daí uma hora esse traço vai virar só a marca escura do fundo. Porque eu vou sobrepor com isso. Então isso aqui é a linguagem da pintura. Linguagem da pintura. Que é o quê? Que é o 3D. São essas faces. E essas quinas. Principalmente as quinas, tá? Lembrem-se das quinas. Então, o que eu vou fazer agora, aqui, na figura da moça, é um princípio tridimensional de pintura que eu vou aplicar. Então todas essas quinas do rosto dela, ó. Essa. Essa quina. Essa quina daqui de dentro. Essa quina. Eu vou ter que marcar todas elas. Com mudança de tom. Então vamos nessa. Vou apagar isso aqui. Que isso aqui foi só pra... Seguir de exemplo. Primeiramente, o que eu vou fazer então, Eu vou selecionar... A área dela aqui, ó. E vou deixar... Selecionado. Eu não gosto de trabalhar muito grande. Não sei se vocês perceberam. Atrapalha mais que ajuda. Agora, a leitura que eu quero fazer dela... Vem de uma coisa meio... Meio bege mesmo. Não, acho que tá muito com a roda. Também, não vou usar o conta-gota pra ficar pegando as cores daqui. Eu uso o conta-gota pra pegar minha própria cor. Dá também. Se vocês quiserem muito. Mas eu... Eu... Prefiro criar minha própria paleta de cor. E acostumar a criar minha relação de cores. E tons. Existe... Uma mania de ficar pegando coisa pronta. Só que depois... Quando vocês precisam criar uma paleta de cor, não sabe. Porque ficou pegando pronto sempre. Com o PicTool de foto. E eu prefiro ir criando de um jeito mais solto a cor. É... Mais solto não, né. Mais assim, construído mesmo. Vou fazer mais escuro no começo. O azul pode entrar aqui. Aí, ó. Vou pegar uma coisa meio verde. Um cinza cromático. Um azul quase um cerulho. Tá. Agora eu vou... Escurecer todo o fundo. Unificar um pouco. Queria ver com esse verde. Vamos ver se vai funcionar um pouco. Não, talvez não. Agora a pele dela. Eu sinto que a pele dela vai muito pro laranja. E pros castanhos. Só que mais saturado ainda, talvez. Vamos lá. Um... 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 Acho que aqui pode ter um castanho também. Tchau, tchau. Lembrando que várias dessas coisinhas que eu estou fazendo aqui, quando eu começar a cobrir a cor, né, trabalhar no layer de cima do traço, muda completamente a relação. Vou colocar mais magenta agora um pouco. Vocês viram que eu vou fazendo a leitura da cor, pelo que eu sinto de presença de cor ali, mas eu não quero... Vou colocar um gradiente daqui para baixo. Não quero copiar. Já estou usando a referência, já está bom. Eu quero entender a lógica por trás da foto, do 3D da foto, e aplicar a lógica. Eu gosto quando dá uma passadinha também do traço. Vou colocar o branco do olho. Vamos colocar um pouquinho ali, só para dar uma... A gente pode pegar um azul, né. Bem no caminho da cor do quadrinho. Como eu disse, ainda está totalmente respeitando o traço. Mas vamos continuar aprofundando as sombras. Não tem porque não desenvolver mais o... Basicamente eu tenho que chegar no valor tonal, né. Mais baixo. Nessa etapa. Nessa etapa. Nessa etapa, ó. Peguei um tom mais escuro para fazer a parte da sombra aqui. Vamos mais escuro ainda e até mais para o vermelho. Talvez. Se tiver bom. Aqui. É um pouco demais também. Acho que talvez esteja ficando um pouco saturado demais. Para uma área de sombra. Vamos testar na sombra aqui de cima. Vamos testar na sombra. Vamos testar na sombra. Mas tá vendo como a luz e a sombra estão começando a surgir? Vou pegar um tom um pouquinho mais claro aqui. Nossa, mas aqui não deu nada. Praticamente no branco quase. Tchau. 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 Mais sombra ainda na moça. Acho que é aqui. Muito possivelmente eu vou escurecer o cabelo dela, tá? Um segundo mais para o escuro. Um segundo mais para o escuro. Não está lá ainda na hora de ir para o claro, mas estamos caminhando para esse ponto em algum momento. Um segundo mais para o escuro. Um segundo mais para o escuro. Agora vou começar a colocar um pouco de luz. Está bem? Um segundo mais para o escuro. Por pouco agora. Acho que está muito escuro. Vou colocar um pouco mais de sombra. Principalmente no fundo. Um segundo mais para o escuro. 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 Quando eu falo que eu não tenho processo, quer dizer que eu não estou acostumado a pintar digital, é que é isso. Eu vou indo, se eu estivesse no guache, eu não ia poder ficar indo e voltando. Não existe muito essa chance, porque a pintura não aguenta. Então ou você já vai direto, ou meio que não vai funcionar. E no digital, consigo testar, consigo escurecer um pouquinho, clarear, pintar por baixo do traço, pintar por cima do traço. Nesse sentido que eu costumo dizer que você tem super poder no digital. Acender um pouquinho mais a luz dela, e aí a gente vai para os opacos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou um pouco duro. Acho que basicamente a luz também é meio essa. Eu ainda sinto que o fundo precisa escurecer. Eu ainda sinto que você tem super medo. Tchau. Tá vendo que eu criei um tipo de ambiente lá no fundo? De novo, é algo pra dar uma sensação de ambiente, né? Não pode chamar muita atenção, mas tem que, sei lá, no caso aqui eu escolhi deixar aparecendo... Que tem algo ali atrás... Tchau. 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 Tá, daqui a pouco eu posso mexer ali de novo, não quero também ficar... Muito tempo nesse fundo... Tchau. 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 Ó, tipo uma chinesinha. Está vendo como já tem um pouco do efeito de luz? Agora vamos para a camada de cima, logo, que é a tinta densa. Salvar aqui. E agora lembrando que o que eu fizer aqui, ó, vai cobrir o preto. Então agora, muitas das pinceladas que eu fizer, elas tem que estar muito sabendo o que está acontecendo com elas. Porque elas vão cobrir preto. E isso pode afetar a pintura de um jeito desejado ou indesejado. Onde eu quero aliviar o traço. O traço, por exemplo. Não é tirar completamente. Eu gosto da textura do traço. Mas suavizar o impacto da linha. Por exemplo, eu sinto que viria um roxinho de bom grado. Vamos ver. Acho que está muito forte. Acho que vai Viram que eu testei? Eu acho que esse tom encaixa aqui Talvez Aqui Colocando umas sombrinhas mais cirúrgicas. Vamos voltar aqui, com o amarelinho, talvez mais para o amarelo. Aqui também. Ok. Já posso preparar o caminho para essa luzinha. Aqui. 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 Vou pegar um tom mais escuro. Para trazer umas áreas da sombra. Olha como a camada de tinta densa vai se impondo. E vai transformando ela em uma pintura, vai atribuindo, vamos dizer assim, uma sensação mais de pintura do que de desenho. Eu ainda não, não é uma pintura totalmente pintura, né? Eu posso fazer uma depois, vou fazer inclusive. É, sem esse traço de hachura. É que eu acho que seria legal mostrar a hachura agora. Acho que está muito saturado o olho. Escondi um pouquinho do brilho ali. Agora que eu vi, não tem um... Um vermelhinho. E vamos acender essa luz mais para o branco, mais para o amarelo. Ó, eu vou portar um pouquinho de amarelo na luz. E... Acender mesmo. Estou sentindo falta de amarelo na luz dela, acho que vai ajudar. Ó, é isso que eu busco. Essa sensação que eu falo que eu não quero nem de brincadeira, eu quero que pareça foto. Porque a minha meta não é fazer uma pintura que se pareça foto. Agora, eu quero que tenha aspectos naturalistas. Será que assim fica mais fácil de entender? O que quer dizer? Eu quero que tenha sensação de realidade. O que eu acho mais legal, quando tem uma sensação de que aquilo parece com o real, mas quando você olha, você vê que é um desenho. Olha, por exemplo, a sobrancelha dela. Não tem esse pretão. Eu posso dar uma matadinha na sobrancelha dela. Posso deixar mais pretinho aqui no fundo. Aqui também, olha. O finalzinho da sobrancelha não é tão escuro. Olha, tem um reflexo aqui. Acho que vai dar um efeito interessante. Vamos ver. Um reflexo laranjinha. Um segundo reflexo na franja dela. Isso vai acabar dando um ar. Tá vendo aqui, ó? Isso dá uma sensação de luz interessante. Diminui bem o brush pra fazer um pouco de linha. Um... 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 Ok. Ah, olha que bonitinho isso aqui, plow né, como é que é a técnica do plow, plow, nossa, fez um plow, plow legal aqui, a gente precisava de uma, precisava de uma luzinha no lábio dela né, colocar uma luz no lábio, opa, colocar uma luz no lábio inferior também, aumentar um pouco o brush, Luz aqui, vou pro lá e vou por aqui, legal. Mas estão sentindo, aos poucos, como evoluiu? Ó, as vezes eu ponho uma parada que eu vejo na pintura, eu vejo na foto e eu ponho na pintura só porque eu tô vendo na foto, eu tiro depois muitas vezes. Porque não precisava, no fim das contas não precisava. Ó, eu acho que a expressão tá legal, que lembra a personagem, não vou, não tô, tô querendo chegar no, nos finalmentes, mas primeiro eu quero ainda garantir que, a, a, o volume dela tá, Tá chegando lá. Sentindo que caberia um pouco, Eu dou um rebatido meio azul aqui ó, Que vai me dar um cinza cromático. Aqui ficou uma marca estranha, mas, é por aqui ó. Talvez, ó, agora eu vou vir com o Pictu, vou copiar esse roxinho, e vou achar um lugar pra ele aqui. Um lugar pra ele chamar de dele, chamar de meu. Tem a impressão que ainda tá tudo escuro aqui. Ah, ficou melhor. O olho dela tava muito saturado. Ó, mas vocês viram esse roxinho que eu, que eu encontrei aqui, caminhando sem querer? Como ele... Como ele faz um efeito? Um bem, posso... Um, segundo. Um, segundo. Um, segundo. Um, segundo. Não precisava ter aquele preto na sombra, por exemplo. Nossa, olha como melhorou a sombra dentro dela. Agora vem com esse violeta. Tirar um pouco também a dureza dessas linhas. Tirar um pouco também a dureza dessas linhas. Igual eu estou meio que fazendo aqui, né? Geralmente eu paro um pouco, sei lá, tomo um café. E aqui eu vou direto. Mas saibam que muitas vezes o normal na verdade é dar uma paradinha, não é? Não tem uma necessidade de acabar. Até quando o pessoal pediu para fazer os tutoriais de digital, eu comentei no início que... Puta, mas eu não tenho tanta segurança para ir pintando. Às vezes eu demoro, às vezes eu fico na dúvida. E daí a galera, não, faz assim mesmo. Beleza. Fico feliz. Agradeço vocês terem pedido. O que eu aprendo quando eu me forço a fazer essas coisas. Alguém até perguntou como é que eu lido com a procrastinação. E daí eu... A minha sugestão para a pessoa foi achar algo que deixe ela empolgada, porque é isso que eu faço. Eu não é que eu sou de ferro e tenho vontade toda hora de fazer, mas... Se eu gosto, se eu estou empolgado, eu arrumo força e ânimo. Mas se eu não estou afim de fazer alguma coisa... Se eu não tivesse afim de fazer só uma turma aqui pintada agora no guache, conversando com vocês... Ia ser foda eu fazer. Se fosse um trampo. Mas daí também, eu ia fazer porque é um trampo. Vamos dar uma olhada. Já tem que estar meio pronto. Olha assim. De novo, não é que eu desgosto antes. Mas está virando uma pintura agora. Com toques de... Com toques de desenho de hachura, mas no geral... Vamos ver agora como é que a gente pode resolver esse fundo. Vamos ver agora como é que a gente pode fazer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Só para dar aquela sensação de... 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 De que lá no fundo, como eu falei, tem algo... De... De que lá... De que ela... De que ela... De que eu vou fazer. Então tem que ser... De... De algo... De... De... meio aleatório mas ao mesmo tempo reconhecível o suficiente pra que a gente compre a ideia essa cena principalmente é muito famosa então, quando é uma cena icônica a gente sabe que eles estão numa lanchonete lá, meio temática muita gente já viu esse filme então estou tentando mesmo transformar em mancha sem... pro olho pegar com a visão periférica mesmo e achar que tem alguma coisa ali ó, tá vendo como distrai um pouco? tá vendo? tá vendo? tá vendo? acho que tem quase um branco e aqui ó agora vamos pros highlights dela que também vai dar uma hora de vídeo daqui a pouco e eu não quero... não queria que passasse muito disso não queria nem que chegasse nisso aqui primeiro eu sinto que podia estar mais pra malhar daí... daí... podia estar praticamente branco puro e aí... e aí... e aí... e aí... e aí... Está vendo como agora a roupa dela está entrando no contraste da pintura? Vamos tocar um branco mesmo para ver? Um gradiente aqui. Daí eu faço a pontinha pelo lado de fora. Gostei da roupa dela. Olha o efeito que dá agora. Podemos pegar, sei lá, esse tom aqui. Um pouco do pescoço. Como o tom está bem marcado ali. Acho que merece. A gente pode até pôr uma saturaçãozinha a mais. Um pouco escuro. Um pouco escuro. Então aqui, vamos pegar quase branco. Pincel menor. Aqui também. Um pouco escuro. 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 O render que eu digo é ficar dando lambendo no trampo. Deixando todas as passagens suaves. Para mim a expressão é mais importante. A sensação de vida ali do desenho. Um pouco escuro. Agora estou com o branco puro. Um pouco escuro aqui. Então se tiver alguma coisa que entre branco ainda. Acho que aqui entrou muita luz. Ainda não gostei do olho aqui. Quer dizer. Está quase lá. É porque acho que está ficando. Precisa deixar um pouco maior a pupila e a íris. Acho que aqui acabou ficando muito pequena. Olha o que eu falo do detalhe. Está vendo. Agora eu estou abrindo detalhe. Eu estou abrindo detalhe. Porque agora eu preciso. De um toque para acabar. Acho que ainda está muito grande aqui. Olha o olhar dela. Bom Uma horinha aí, já deu praticamente Ó Nada impede de que eu mexa um pouquinho mais Enquanto eu estiver fazendo os outros Como eu falei, o normal da minha produção Não é acabar tudo De uma hora pra outra Na verdade É ter É, refletir a respeito Ó, um azulzinho aqui, fica legal Tá vendo que legal Então, eu vou Por estar filmando Sempre me dá uma travada No sentido de que eu fico querendo Acabar tudo de uma vez Eu não quero É Gastar tempo de vocês aí pensando Mas no geral, o ideal é guardar tempo Pensar Não tem por que fazer com pressa Certo? Então eu vou dar essa Tem alguma informação do olho dela Que eu não entendi ainda Mas que eu não coloquei E que quando eu colocar Eu sei que vai fechar o olhar dela Talvez seja a pálpebra Mas como eu disse As vezes ficar insistindo É pior Então eu vou deixar assim Que ele já está bem Adiantado E se daqui a um dia ou dois Eu tiver alguma ideia Do que fazer Eu mexo um pouquinho Porque provavelmente vai ser pouco É É É isso Deixa maior Recapitulando Tava aqui Esboço Daí Arte final O aguado Que veio por baixo E depois o denso Que veio por cima Do traço E deu a cara de pintura E eu poderia ter feito Com essa cara de pintura Desde o início Se fosse a ideia Mas eu quero é mostrar Para vocês As possibilidades mesmo Tá certo então minha gente É Vou me preparar para amanhã Eu fazer a próxima Ahn E daí a gente vai conversando Se eu não largar isso aqui E não fechar agora Eu não Eu não Não paro nunca E eu quero dar um tempinho Para poder olhar E depois eu mexo um pouco mais Nem que seja amanhã Ou na próxima Parece que eu estou quase entendendo Talvez seja aqui Ó Isso também é um problema Do digital Ficar mexendo infinito Tem que parar uma hora Então vamos parar Falou aí minha gente Obrigadão Até a próxima Eu volto mexendo nos outros Um beijo Falou